Cuidado! Se você comer pouco carboidrato, essas cinco coisas poderão acontecer com você. Primeiro, vai regular a glicemia, que é o açúcar do sangue, sendo uma ótima opção para o controle do diabetes. Segundo, vai reduzir a fome. Por ter menos açúcar no sangue, o corpo regula a produção da insulina, que é um dos hormônios que dão fome. Terceiro, vai desinchar. Com a menor ingestão de carboidratos, o corpo elimina o excesso de líquidos e regula a função dos rins. Quarto, vai aumentar a disposição e foco mental, pois o corpo passará a utilizar a gordura como fonte de energia, que é um combustível que dura muito mais tempo. E quinto, vai emagrecer. Comendo menos carboidrato, o corpo passa a queimar gordura bem rápido e assim emagrece. O Fique Fit Desafio já vai começar. Então, se você quer todos esses benefícios e aprender o passo a passo da dieta cetogênica para emagrecer bem rápido e qual a quantidade ideal de carboidratos para comer por dia, vem com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!